Simora! Vamos te apaixonar! Desde aí que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você O meu peço no seu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estando sozinho Se não precisa eu largo tudo E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais outra visão E seu duvidão Volta, estando sozinho Se não precisa eu largo tudo E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais outra visão Se não precisa eu largo tudo E vou te amar E o seu lugar 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 Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desiste Pois em toda cidade chovia Um coração cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade É no pé de chancidade O desejo de viver Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desiste Pois em toda cidade chovia Um coração cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade É no flat de ansiedade É no flat de ansiedade O desejo que te vê É no meu amigo Ivo Da J.K. Promoções e eventos Se apaixona E essa mais essencialmente É toda a galera da caserna E loja de filamites Artigos para a ministra do Alecrim E também pra galera da Estelmar de Natal Alô, meus acessórios E a moral do Alecrim Espertino Reginaldo E o Moçom Cláudio Cedês Canindé Gravações Cláudio Cedês Cláudio Cedês Deve haver um lugar Onde não acreditar Que eu sobrevive Onde tudo é possível Deixamente imaginar Onde o nosso pensamento Faz viagem Realmente sem bagagem Viaja pra encontrar Toda cena Asa de um planeta Ou mesmo pro planeta Onde a mente nos levar De um lugar que tudo é possível Sem medo, sem dor Só falar de amor Deixa-me imaginar Asas Asas Indigente ao lugar Onde o vento faz a lupa O segundo ano de cena Torre sobre a chuva Asas Será que é real? Onde caudam as sereias Onde nasce Onde nasce a lua cheia Onde nasce a lua cheia Onde faz acreditar Asas Azar, me diz o geolunga Onde o vento faz a curva O segundo ano cena Corre sobre a chuva Azar, será que é real Onde cantam as cereias Onde nasce a lua cheia E faz acreditar Isso é tudo e falar no universitário Alô, Paulo Baterias, esse é Moral, baixo velho Aqui dá gravações, Hilton Sorvão, CD, Giovanni Cedês Geraldo Cerveiro Pequim gravações, é dos CDs e DVDs Desde queimou o mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi da vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que eu sofri Quando perdi, quando perdi você E chorei Desde queimou o mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E quem quer voltar Não dá mais Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei Chorei por você, por você E o bom som, grava os CDs E acendo de barro do recitário Alô, cariça e gravações Chegando os CDs Alô, meu amigo Ivo André Essa é a acessão da galera da Peta Têxtil Essa é pra recordar, hein É tudo e porro do recitário Olá! Eu sou amado por ela Mas não no braço a você Ela pegou muitos homens Fez muito cabra sofrer Ficar perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com teus olhos E domina o coração Ela é bem de você como quem não quer Chega com jeitinho de linda mulher Chega de carinho e amor pra dar Quando se percebe é tarde demais Serpente que encanta dar um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar É punir de uma rosa que enlouquece E a gente enlouquece Baixa a se aproximar Serpente que encanta dar um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar É punir de uma rosa que enlouquece E a gente enlouquece E a gente enlouquece Baixa a se aproximar Mas aprendi a ser forte Mas aprendi a ser forte E não me deixou levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre paus e pedra Entre paus e pedras Serpente que enlouquece E a gente enlouquece Jalãs Reinos Pérola Téstil Puto Parroa Universitário É dançãzinhas É tudo parroa universitário E o torçom Lá dos CDs Meu amigo Irmão André É o JK Provações e eventos Gosto de você Me provocar Detesto Poder vidas Me focar Assim aumenta Mais o meu desejo Que eu espero Por teu beijo Que nem nada Me chegar Ah, se eu pudesse Te roubar amor Me julho Eu levaria Pra um rumo Outro lugar E não matava Assim minhas vontades Entre sonhos Liberdades Entre beijos E luar Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor E você é o meu gostoso amor Mensagem Sandro 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 E vamos se apaixonar Natal É tudo de favor Universitário Eu não joguei pra perder Vão ter conceder e te amar Vão ter conceder e te amar Vem começar as nossas vidas Escute o que eu vou ter conceder e escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Eu posso avançar Todas as minhas fichas Todas as minhas fichas Que nada vai me separar Do grande amor da minha vida Vou tentar resgatar Pegar o que é meu Sei que vai perdoar as nossas fantasias Pois nosso amor é feito mar Profundo e cheio de magia Te amo Amor Te amo Amor Eu não joguei pra perder Vão ter conceder e te amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final minha querida Eu não joguei Eu não joguei Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final minha querida Segurei E segurei E segurei Para a festa É o doutor e de gravações E o tom som Para os CDs Jogando CD Geraldo Cedês Pequim gravações LCDs E TV E TV E TV E TV A galera da Géu Maxi de Natal Meu amigo Ivo André Esse é moral Da JK Produções Efeitos É das antiga Sua vida nos dá um amor Pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão Que não sai da minha mente Meu sorriso, meu sorriso Eu aprendi a alma assim Foi Deus quem trouxe e o mandou Somente para mim Eu vi as flores De seu perfume E os bons atos Os seus costumes E vem o sol Vem sua claridade E a justiça A sua verdade Eu olho o horizonte Posso perceber Que o amor que sinto por você O universo é pequeno Pra nós dois Tem visto de verdade e luz De tudo que vem de você O tempo nos reza Muitas de meus sonhos Pra gente viver Se um dia Deus te levar de mim Sei que mais me esperar E nisso ao fim Os meus sonhos Eu vou te encontrar Pois eu sei que eternamente Te amar Se um dia Deus te levar de mim Sei que mais me esperar E nisso ao fim Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Pois eu sei que eternamente Te amar Valor sobre a galera Do Rastapé Alô, Tocino Alô, Alexandre Alô, Pretinha Giovanni C3 Canindé Gravações E o bom som E o bom som Alô, Tocino 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 Pra provocar Alô, Tocino Alô, Tocino Alô, Tocino E o amor Alô, Tocino Que merecia o coração E essa pessoa Devolveu o meu Alô, Tocino É isso aí meu amigo Alô joias e acessórios Loja Tiradentes A caserna, acessórios para militares Alô meu amigo Reginado Vou tomar uma pesada aí contigo meu irmão Vamos organizar para retomar uma pesada também Abraço também ao grande Arlanda de Oliveira Essa figura Alô meu amigo Sancras da Germã de Veículos Adoro a galera É demais Seu toque, seu prazer Você me atrai E faz Tudo acontecer É só ferir E o corpo volta a te aquecer Vamos dançar forró E segue o forró da história É demais Seu toque, seu prazer Você me atrai Sem você Sem você Sem seu carinho Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero E segue o forró da história E segue o forró da história E segue o forró da história E chora por você Se um dia Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao meu lado Sobre o forró da história E segue o forró da história E segue o forró da história E o forró da história E segue o forró da história E eu te amo Eu te amo Eu te amo Porque felicidade Não posso dar A vida O que eu precisava Pra lá Sem ser maluada Não vou me submetê-la Um outro alguém Como um estrava Tudo bom Tá aqui É tudo E falar E recitado É das antigas Aprovado pelo médico Alô E o meu som Para esse mês Já é notícia Que tá no coração E na boca da galera Graças a galera Que é moral Tipo da gente Na internet E o meu som É mil gravações Lá do CD Jornal do CD Nossa história Começou Com confissões de amor Com grande amor Vivemos Você deu tudo de si Trazendo sonhos meus Tudo de mim Te dei Eu te confessei Os meus segredos E emoções De canção em canção Os meus sonhos meus Fizeram de você Um homem tão feliz Mas quando certa vez Meus olhos escureceram-me E você mentira E você mentia E você mentia Meu sorriso As lágrimas A chuva E o sol Eu me fiz Eu me fiz Eu me senti Eu me senti Eu me senti Com seu canto Seu valor Mas você Esqueceu Sou assim Sou assim É a minha vida O que é que eu vou fazer Minha vida Se não é tão linda, não é tão bonita Manel do Sars Instituto de Fala Universitário Alô, a galera da Tia Mãe de Veículos, é claro Trazendo a limpeira, alô meu amigo Alô Sou assim, sou assim É a minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida Se não é tão linda, não é tão bonita Sou assim, sou assim É a minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida Se não é tão linda, não é tão bonita É aprovado pelo MEC Porra, universitário Dá na boca do palmo, meu filho Mixagem, Sandro Zon Alô, Giovanni Cedês Esse garoto é moral É criatura maçãs Alô, meu amigo Gilmar Toda vez que você pensar em mim Ai, eu disse que eu não sei viver assim Eu decona pelo menos pra dizer Você também não pode me esquecer É verdade, tuas vivenciatóginas Eu juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Essa terna sensação de sorridão Ai, meu coração Libera esse teu grito Solta tua voz De animal comido Diz que troca a vida inteira Um pouco de emoção Diz a ela que sou louco de paixão Diz que troca a vida inteira Te amo demais Sorteio você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Sou sem mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Te amo demais Sorteio você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe, meu amor Eu não posso mais viver Aqui Sozinho E eu sou a mãe das canceteiras de gado As canceteiras de gado também Continuando com o tempo da cidade As meninas de farmácia Nosso caso de amor Foi como o sol que desvelou Iluminou A minha vida E se foi Pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Por dias e se foi Foi um vento que soltou E meu força se armou E se perdeu no tempo Hoje o tempo não passou Canta comigo Será Será Que vai se lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será Que vai se lembrar de mim Eu também Também te vi feliz Nos nossos dias E a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E às vezes até brigava E a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Alô, eu dou um som Lá nos CDs J.K. Promoções Rebindos Meu amigo Ivo André É o de Farrão 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 Lembro-se Naquela noite Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez É o de Farrão São Giras É culto e terror universitário Chota que a promoção de eventos Dando internavações E o teu som Lá dos CDs Que eu vou te ceder Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Tudo isso ao fim Voar as suas asas de imaginação Contar o seu assunto eu te peço no chão Estando com você palco tanto eu vou Nada mais se importa só meu amor Pegar rolar na arena abelina Ou quando quisesse me chamar Estar você Preciso de ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Perdeu e tu busquei Eu sou de falta De tua mão De teu carinho De tua proteção Sou menina Sem você Eu sou um barco Ao pagar Levado nas unas desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Preciso de ver E se tá ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tudo busquei Onde está você? Preciso de ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tudo busquei A galera da loja Tiradentes Pedrinho do Reginaldo Paulo Pateriá A caseta Tivo pra imitar É o que forro Universitário É o que forro Universitário Eu vou chamar Minha amiga Anny Almeida Pra fazer a participação Comigo SCD O brilho da lua Subiu A brisa que briga Vem gerar Me lembro Teu rosto Teu jeito E teu olhar Quando sonho Traz com o seu calor E a que se envolve Teu amor E fazer um mundo Diferente ao meu redor Canta, Rani Preciso de você prestar atenção Preciso de você pro meu coração Sinto a tristeza Só o seu lado Só você me permite Amor e mais Seguração, verdade e muito bom Descobri um amor que não encontrei Jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Malinane Almeida Obrigado Michele Obrigado Kuto É Kuto e Parola É Kuto e Parola É a nossa antiga Isso é Kuto e Parola É pra se apaixonar Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma gente você pode me perder Sou falando com a voz do coração Coração e desespero É como um copo de cristal A qualquer momento pode se gritar E o amor E o amor desgovernado É como um barco em tempestade A qualquer momento pode malvagar Ainda é tempo pra nos jovens Correr atrás de um prejuízo É acender nossa chama A vida A vida será por isso Ainda é tempo pra nos jovens Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Por que a gente se amar Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Ainda é tempo pra nos jovens Correr atrás de um prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nos jovens Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Por que a gente se ama Por que a gente se ama A gente se ama E essa vai pra galera do fã-clube Gubi Forral de Nascário Lá em São Tomé Se apaixona Meu coração não aceita mais Sofrer assim Estando longe de você É tão ruim Eu não consigo imaginar Não vou viver Triste sei que vou ficar Sem você Não é brincadeira Eu te juro Vem do meu coração E a vida inteira És meu sonho És a minha paixão Com você Com você Eu vi a luz Inspiração E nascer o nosso amor Nossa canção De coração De coração Eu grito alto Eu grito alto pra dizer Que não faz sentido Que não faz sentido a vida Sem você Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Eu vou voar Vou voar Viajar no teu céu E brilhar Muito mais com você É amor Coração É loucura Vou voar Genial Somalidade Isso é tudo E forró É das antigas Aprovado pelo MEC E o Tom Som Gravando tudo MEC Gravações Vamos simular Macho velho É só só se ar E segundo Que a roda Versailles Meu patrão É o mais requisitado O único formato Na faculdade Bagaceira E pontaria Do Brasil Reconhecido pelo MEC Olha pro mar E solidão Ouvindo as águas A canção Os olhos do céu Pensando no pecado Quando olha pra mim Eu tenho dó Se me deito na areia E sou só Seguindo a presença Do nosso passado Então eu choro 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 Com saudade de você Ainda choro 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 E lembrando de você Eu sou que choro 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 Eu choro Alô Pessoal da Belo Pessoal da A Caserna Lojas Tiradentes João Elson Acessórios A moral da alegria Paulo Paulo Baterias Esse é maravilha Véi Vamos balançar Simbora Vai, 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 vai Vai Esse Tirado E dentro E sai de cima Lá Chovem É É Quando Embarra Nesta Alô Cadê A Crivações Hilton Sou Flávio Cedês Eu vou Cedês Geraldo Cedês Pequim Gravações E LCD Cedês 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 Conjunto Chico Pira Vem Gopanga Do Sertão No lugar De passada De tão rico Ele tocava Seria de malhação A poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom A poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom Bola E Bola Fazia Por O Triângue Ferro Jardim O Pandeiro Sem O Po Sacateando Mas Ninguém Ou Riu A Poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom A poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom Sim Vai A poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom Tocando Fechado Mas A música Não Saía O Triângue Era Um Arame A pancada Notinha Zabuba Sem Compasso Risco Ninguém Ouvia Pois O Pão Era Rascado E O povo Todo Agarrado Eita Coisa Bom A poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom Sim A poeira Levantando Os cadadeiros Gritando Dizendo Conjunto Bom Assim É Bom E mais Isso É Bom De Corrado É Sabe Amir Só No Balançado É Só No Chateado Vai Vai E Bom Som É Que É Que Que É Só Agora Patrão Alô Cadê Gravações E o Som Claro CDs Giovanni CD Geraldo CDs Gravações Velhos CDs E DVDs Alô Meu amigo Manoel Júnior Aquele abraço Meu Querido Tem Gente Crescendo O Nosso Amor Tem Gente No Banheiro Por Favor Tem Gente Sem Dinheiro Tem Gente Boa No Rio De Janeiro Tem Gente Que Come Tudo E Não Engorda Tem Gente Que Já Está Roendo A Corda Tem Gente Foda Tem Gente Cabeça Tronto E Roda Tchut Tchut Foda 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 Tchut Tchut Roda 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 Tem Gente Que Só Vive Apaixonada Tem Gente Que Tem Duas Namoradas Tem Gente Que Tá Tudo Gente Que Não Tá Com Nada Tem Gente Que Não Pega De Gasolina Gente Desempregada Na Esquina Tem Gente Fina Tem Gente Que Não Gosta De Menina Tem Gente Que Morre Não Se Pega Tem Gente Que Só Quer Ser As Pregas Tem Gente Chique Tem Gente Prega 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 Isso é Boca Boca Essa É Só Grava Vamos Passar Lá No Meu Amigo Pequinho Gravação Espilton Som Lá De C Prega Eita Saleia A gente Foi Buscar Lá No Fundo Baú Segundo Corrada Sabe Matrão E Salão De Mar Vem Isso Com a Crocodila Do Lá É Parabéns Concheta Cessão As Caceteiras Jogadas E As Meninas De Paramácia Vem 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 Alimentar Minha Paixão Vem 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 Teu Abraço Vem Me Arrancar Da Solidão Vem 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 Que eu te ensino Tudo Pra gente Não Mais Falar Mas Quando Chega Hora Dá um Beijo E Vem Vem Sem Saber Se Vem Se Vem 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 Sem Saber Se Tá Cedo Ou Se Demora Mas Se Voltasse Agora Fugiria Com Você Vem Só Basta Uma Garrafa De Cama Do lado O Cabo Embriagado Carvalho Que é Corajoso E Segundo Paralho Vestário, em mim! De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Só sei o que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Só sei o que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente ensinar Pra gente brincar de viver Simbora Natal A galera da Pérola Eu todas é porque tenho dinheiro Sou um babudinho e não é da conta de ninguém Garçom 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 Mais uma cerveja Eu quero Se eu cair aqui no seu par Só um babudinho e não é da conta de ninguém Só não balançar Eita, pantalha ré É roubado, é roubado, é roubado, é roubado Vida de gado Vida de gado é assim O sangue e sangue O sangue e sangue nas veias Cavalo bom e arisco Nunca precisa de pé Vaqueiro bom não disposta Pra descansar não bater Quando o boi sai de rir Pode pegar a parede E segundo o roi sai Pode pegar a parede Pode pegar a parede Pode pegar a parede Não conhece esse boi pé Pode pegar a parede Pode pegar a parede Quem me tira dor de corpo Com as duas mãos e dois pés Pode pegar a parede Pode pegar a parede Pode pegar a areia, pode, pode pegar a areia, não deixa esse boi pé Pode pegar a areia, pode, pode pegar a areia, que me tira a dor de coco com as suas mãos e meus pés Minha corte vai ser vinho, com raio sintonizado, o loco topo traz recitado, poesias e vida teado Cada poema trazia tristeza e felicidade, arrocha o dó meu fim, vamos acordar a cidade Com banho, short, forró, de primeira qualidade Era virtude e defeito, era vaqueiro aboiando, e cada verso doia, deixando o rei sangrando Vida de gado é assim, os sanguinhos são minas vezes, cavalo bom e aros Nunca precisa de ver, vaqueiro bom no bizu, pra descansar não a ter, quando o bão sai do chiquinho Pode pegar a areia, é, na forração Isso é o mais requisitado do Brasil Mergulhar 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 Você é o Minha Sereia Você é o Mar! E segundo o Rockstar Aí mandamos o Sars Esse é o Bandeira da Bandeira E segundo o Rockstar Incessivamente a todos os zaqueiros Eu me amo demais Eu não pego porrazão Eu adoro vaquejada Fico a vida com emoção Por mim você é minha, minha A vida é a razão Sou um cara apaixonado Por mulher e boi no chão No chão, no chão Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Porra universitário A moça não é só o que lê Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Porra universitário A moça não é só o que lê Eu sou apaixonado por vaquejada e mulher Porra universitário A moça não é só o que lê Olha, valeu, boi Me trouxe logo o cor E a moça me levantou Ameviou O meu coração quase parou Valeu, valeu, boi Valeu, valeu, boi Valeu, valeu, boi Tudo em forró universitário Eita, macho velho É curto a ropestade Salta a lançar Eu vou contar minha história História de grande amor Sou vinteiro, sou forte Cabe aqui tem valor Eu vivo de vaquejada De botar gado no chão Mas o falado a louco Me pegou meu coração Oh, 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 oh Més gado Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Oh, 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 oh Més gado Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Quando ela passa sorrindo Começo logo a ver Meu sangue só me nascer Não sei o que vou fazer Veja o meu cavalo Sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver Vale chamar a atenção Oh, 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 oh Més gado Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Oh, 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 oh Més gado Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado É uma primeira mulher Já arrepia o coração Já não sei o que vou fazer Pra segurar a paixão Prazer um dia pra ver Fico sonhando a porta O vaqueiro não desanima Mas sou mulher de gado Oh, 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 oh Més gado Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Oh, 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 oh Més gado Deixa qualquer vaqueiro Apaixonado Alô, que ali tem gravações E o do som para o CD Gerardo Cedês Geraldo Cedês É que o gravações É do Cedês Entra, Santinhas É do Viva Home No Mestário Um abraço tão especial A galera deixa o botão Dos Guaragos Pernambuco Lá do coração De fai pra frio Estrela em seus mãos Só foi bem arregado Lá do Cedês Lérrimo Travações Peguei o voo das aluncas E tive que partir Coração em pedaços Pedindo pra não desistir A vontade e coragem No voo na contramão Não sabe como deixei O meu pequeno sertão A saudade me invadi Fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que deixei Ficar As batijadas Forró Eu vi o sol clarear Meu cantinho Minha casa Minha rede A balança Mas eu vou voltar Eu sei que vão voltar Eu encontro sorrindo E me vou achorar Mas eu vou voltar Eu sei que vão voltar Eu encontro sorrindo E me vou achorar Eu me sinto um pássaro Sem poder curar Mas eu encontro ao longe O quanto tu sabe Tudo é fantasia Por emoção Não há nada que faça Esquecer meu serdão Mas eu vou voltar Eu sei que vão voltar Eu encontro sorrindo E me vou achorar Mas eu vou voltar Eu sei que vão voltar Eu encontro sorrindo E me vou achorar Mas eu vou voltar Eu sei que vão voltar Eu encontro sorrindo E me vou achorar Mas eu vou voltar Eu sei que vão voltar Eu me encontro sorrindo E me vou achorar JK promoções e eventos Meu amigo Esse menino é moral Que mulher Sem poder E o segundo E vamos estar Aprovado pelo MEC E aqui em gravações Lá do CDS E o do som E o do som Eu não sei que vão voltar Vou contar a minha história Do meu cavalo A razão É o meu melhor amigo Eu dei o nome Lampião Você neste lindo Cavalo Cheio corajoso Onde ele ia comigo E a dor da mente Era pedroso Vazio que eu mandava Subia seis Ação E em toda vaquejada Eu era sempre campeão É o meu melhor amigo É o meu melhor amigo Eu era sempre aceitado Era sempre campeão Tudo isso só por causa Do meu cavalo É o meu peão É o meu peão É o meu peão É o meu peão Meu cavalo de gelo Mas é loja o meu sertão É o meu peão É o meu peão Meu cavalo de gelo Mas é loja o meu sertão Mas um dia o destino Veio a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrava Uma novinha assassina Me puxou logo por chão Com os rogitos desafiados Bem em minha direção Sem defesa eu estava De lá meu peão A novinha assassina Aceitou seu coração É o meu peão É o meu peão Meu cavalo de gelo Mas é loja o meu sertão É o meu peão É o meu peão Meu cavalo de gelo Mas é loja o meu sertão Esse mano é lindo no sax É o meu peão É o meu peão Assim sim É o meu peão É o meu peão É o meu peão É o meu peão Isso é curto pra rola É o meu peão Essa vai breca Me pienza a putaria BALANÇA JÚLIO GANDE COLE Sou vaqueiro mordesino, puxo o boi é meu destino Sou o rei da batizada, puxo o boi desde menino O pé de garrote quando derrubei pelo domino Valeu o boi, valeu o vaqueiro do calo da batizada É vivo o povo brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro do calo da batizada É vivo o povo brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro do calo da batizada É vivo o povo brasileiro Me a maior alegria é prestar de abastação Acropare e parecício, peça sua proteção Cássia e mulher bonita são a minha perdição Valeu o boi, valeu o vaqueiro do calo da batizada É vivo o povo brasileiro Valeu o boi, valeu o vaqueiro do calo da batizada É vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, technical da manhejada e milho povo nas teus Pra ver a gana do boi, o banhado tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro, molha cai com sai braço Quem tiver boi pro dinheiro, paga aqui que eu devo amar Valeu boi, valeu vaqueiro, 동안 da manhejada e milho povo nas teus Valeu boi, valeu vaqueiro, 동안 da manhejada e milho povo nas teus Valeu boi, valeu boqueiro, do calo da vaquejada, vem pro povo brasileiro Valeu boi, valeu boqueiro, do calo da vaquejada, vem pro povo brasileiro Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Falando de amor, eu liguei pra você Eu via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, era a lei da paixão Deixou-nos de amor em mim, risa dentro de mim Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Alô, galera da Pé-la da Teste Essa é a classe, vamos abrir uma honra Essa é a festa de amante, veículos aí, gente Alexandre Macarrão, tempero, tempere Alô, Fabiana, equipadora Alô, Paulo, bateria Ingetec Auto Center Loja Tiradentes Aboginho E mais Me lembro dos momentos Quem te amei demais Foi assim Só nos dois na praia E eu me perdi Lugar por ti Foi amor demais Lugar por ti Amor demais E sem muitos momentos Quem te amei demais Foi assim Somos dois na praia E eu me perdi Lugar por ti Foi amor demais Lugar por ti Lugar por ti Foi amor demais Foi amor demais Foi amor demais E eu me perdi E eu me perdi Foi amor demais E eu me perdi Office E eu me perdi Bo – liga por ti simultaneous Do que root Hay Time Vem, não vá, fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não pode ir embora Hoje o meu coração chora Se pensar em deixar Vem, não vá, fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não pode ir embora Hoje o meu coração chora Se pensar em deixar Vem, por favor, meu grande amor Fica comigo, ei, ei Vem, fica comigo, ei, ei Faça de mim o seu amor antigo Vem, vem, fica comigo, ei, ei, ei Faça de mim o seu amor antigo E a galera do Rocha Bé vai cantar comigo Amazônia também, vai, cedo e beijo Paulo Bateria, Fabião Equipador Loja Tiradentes, a galera da Pérola Peixe Amor Alexandre da Macarrão Tempero Tempé Lá de Cefes, Chico Cefes Loja Tiradentes, Pérola Peixe Lá de Cefes, Chico Cefes 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 A vida é nada sem você É como eu só senti no ar Se a mãe ficar no corpo é calma Se a senhora não vai Samba no som Alô Espetido Reginaldo Zé do Queijo Alô Barreira Gabião na equipadora Ele vem a Produções Alô meu amigo Esse é moral Alô Brejinha Vossino Alexandre Galera Massa Borracha Pé Isso é curto e forró Me faz caro Lamento de amor Quero com você O meu desejo é dança Eu nunca esqueci Se você me ama Me leva pra cama Descinde essa chama De amor e querer Somos dois em nosso Você é ser tua mulher É ser tua mulher Amor Me leva a partir de mim o que quiser Me abusar Me abusar pois o meu maior Eu nunca esqueci Se você me ama Se você me ama Se eu morrer 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 Eu nunca esqueci Não desejo Se eu morrer Não diz o sol De arrede Tô sozinha Da célula A célula do meu amor Não faz assim Simora cor Amor, eu corro de ciúmes quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração é meu, só meu, de paz e meu É meu, só meu, de paz e meu De onde eu mais, conto pensando que eu quero mais? Estou perdidamente louca por você, meu alvo por mim desse amor De onde eu mais, conto pensando que eu quero mais? Estou perdidamente louca por você, te amo demais Ai amor, ai amor, te amo demais Ai amor, ai amor, te amo demais Da notícias, fala com você já Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Da notícias, fala com você já Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Só do som Em Centec Auto Center É tudo em função Universário A galera da Pérola Peixão Loja de Cadentes Eu vou no CD's Faz dias que ele não morreu O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem outro amor? Não sei se meu lugar Sabe o que está acontecendo Não posso ficar e esperar Meu coração sofrido Da notícias, fala com você já Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Da notícias, fala com você já Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Da notícias, fala com você já Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Meu coração te chama Notícias, fala com você já Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Eu lembre your coração to・ Anthony Eu não consigo te esquecer, minha senhora Não consigo te esquecer, meu coração É, meu coração te esquecer��ou Eu vou no Canadá, não았는데 Aqui eu vou no Android Onde fica meu coração te esquecer, meu coração te escolher Noite fria, penso em você, só queria estar com você Noite fria, penso em você, só queria estar com você Pra eu me esquentar, me excite um pouco no ambiente Pra ver você ficar, entre os seus braços se envolvendo O que você quiser, ficar morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você sempre quis Noite fria, penso em você, só queria estar com você Noite fria, penso em você, só queria E só com você Sou no sol Pra eu me esquentar, me excite um pouco no ambiente Pra ver você ficar, entre os meus braços se envolvendo O que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você sempre quis Senhora Rocha Pé, tempo de forró de festão E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz Fazendo certeza E eu sou pra você, tudo o que você quiser, que tá morrendo de feliz E eu sou pra você, Ford Podest Ioró Jornal da Sedeza Nos olhamos uma vez E sentimos de seguir a lua passada Nos salvamos uma vez E saímos de brindar a camada O rio foi o pôr princípio De toda aquela brecha de barras E depois de um bom beijo nos amantes E casamos de manhã Foi tudo bem rápido Era tudo trabalhar E difícil levar a outra casa Eu sonhava mais e mais E pensando em que não precisava O pragaço foi o sal E perdia nossas vidas separadas Depois de um longo tempo Digamos Tudo, eu e nada E hoje meu corpo de rei Eu tomo meu tempo em vossa cama Lembrando os momentos e desejo Doente de amor E hoje meu mundo não tem graça Só recho o sol e eu tento passar Meus olhos perdidos no vazio E você deixou E você deixou Se não a gente Os caceteiros de gado A galera da FAO Da UMP Do FRN Que tá curtindo a faixa fé Pergunta em forró E mistério Se você não queria Você voltou para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo de paz Seu amor pra mim se faz E não pode acobar já Seu amor pra mim se faz Sei que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou O seu verdadeiro amor Você sabe que é o amor? Amor Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós Só o tempo Poderá dizer Sabe o som Amor Fábio Cedês Digo Cedês Suri Gravações Pequim Gravações Giovana Cedês A galera que é moral Alô Só o que a galera Nos pedindo o Rio de Janeiro Zero beijo Paulo Bateria Fabiana Aquecadora E G-Tec Auto Center É muito Forró Aniversário Só sucesso Pra você lembrar Alô Claro Cedês Quero você Por inteiro Só pra mim Nem amor Nem ligeiro Me seduzir Não dá pra não fingir Com ninguém É só meu Teu amor Pra ser marcação Serrada Aonde você for Eu vou Quero você De janeiro A janeiro Eu vou pegar No seu pé Quero você Meu nome Pra ser sua mulher Quero suas pernas Minhas pernas Quero sua bobin E minha boca Ser Quero sua bobin E minha boca Ser teu violão Do Deus De janeiro Me deixa louca Alô Ah, 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 ah Pele morina Sua boca pequena Olhos à noite Seguro Jeito manhoso Se vejo gostoso Meu memória Quero meu amor Me cantar Me cantar Quero teu chameco Eu vou Tão charmoso E meu chico Seu pele Queimada Estou fascinada Te quero Por mim Você é todo meu Vem cá Meu nego Quero te apertar Vou te sufocar Com muito amor Vem cá Meu nego Quero te apertar Vou te sufocar Com muito amor Sufocar Com muito amor Vou te sufocar Com muito amor Sufocar Com muito amor Vou te sufocar Com muito amor Sem hora É muito arroz Que gostaria Para você ver Fica com certeza Estou em gravações Aqui o gravações Ele vem em traduções Sabe o som Olha gente Essa me tem O que eu achava Lampada É bom demais É tudo Forrar o mestário Simbora Arrasta a pé Vamos relembrar O que eu vou penetrar Lamba te iluminar A canção nos levar Do caminho do sol O sol nos levar Pelas águas do ar Dessas ondas dourar Um pedaço de nós O que eu dou pra sentir Lamba te colorir O ouro só sair A certeza do ser De poder dividir E poder melhorar Com o amor que chegou O momento de amar Venha pra lançar Lançar Deixa se parar Deixa o corpo cantar Deixa a hora passar Passar Simbora arrasta a pé Hey Hey Venha pra lançar Lançar Deixa se parar Deixa o corpo cantar Deixa a hora passar Ele não muda É tudo Forrar o mestre O bebê serra Mas de reverência Da R.N. Simbora Gilvão C.3 Flávio C.3 Chico C.3 P.3 Pega com jeito queira que eu tô pisado Na minha sedução Toma cuidado pra não sair do meu lado Quero meu coração comigo, quero que eu vejo molhado Meu beijo cedo, o amor do ano, o cedo não é recado Se a gente faz amor, nunca se perca Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Pega que o jeito que eu vou bem arriscado Não me aceita o céu Toma cuidado pra sair do meu lado Quero meu coração Vem comigo, quero que eu vejo molhado Meu beijo cedo, o amor do ano, o cedo não é recado Se a gente faz amor, nunca se perca Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar São do som Simora, simora É muito em forró, um gastário Simora, acha perto Seu rodo em cedês, pequinho, gravações Alô, paga os cedês, x-cedês Revações, pequinho, gravações Alô, geralmente cedês Ôー No meu sertanejo tem tudo de bom que se possa imaginar Tem o sol variando lá onde canta sabiá Tem a bondade dos homens de um homem trabalhador Que usa o chapéu de palha com idade social Tem a bondade dos homens de um homem trabalhador Que usa o chapéu de palha com idade social No meu sertanejo tem tudo de bom que se possa imaginar Tem o sol variando lá onde canta sabiá Tem a bondade dos homens de um homem trabalhador Que usa o chapéu de palha com idade social Tem a bondade dos homens de um homem trabalhador Que usa o chapéu de palha com idade social Mas apagar o limparino, deixa o limpeão, limpeão de mim por mim ninguém pode não, já pensou nos rebolimos que aqui pode dar, se apagar o limpeão o tosar vai tentar. Mas apagar o limparino, deixa o limpeão, limpeão de mim por mim ninguém pode não, já pensou nos rebolimos que aqui pode não, se apagar o limpeão o tosar vai tentar. Alô São Clésia, já nos vemos! Alô galera da loja, os dinamites, lá do negrim! Alô Fabiano, equipadora! Alô Derson! Palma de eles! Esse é o único professor formado nas faculdades de bagaceira e putaria do Brasil Sim! Esse é o único professor formado nas faculdades de bagaceira e putaria do Brasil Esse é o único professor formado nas faculdades de bagaceira e putaria do Brasil Esse é o único professor formado nas faculdades de bagaceira e putaria do Brasil É do que o aniversário já nos conto de você Cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já nem sei responder Eu fico só de te ver e olhar E fico não ver você E fico não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero chorar ao seu lado Porque adianta eu viver assim Sem ter você pra continuar Eu fico não te gostar 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 Isso é o único professor formado nas faculdades de bagaceira O tempo de letra envolveu Noquele alto mar Só existia o amor Nos dois a sonar Se o reacabou Mas não ficou Nosso espaço estaria Quando não acordou Isso foi mais fácil o amor O dia em dia A saudade se lê A lua cheia Eu consigo estar Não sei se foi Aonde eu visei Dei te buscar Mas onde encontrei Aos olhos Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo De letra envolveu Aos olhos Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo De letra envolveu Alô Flávio C.D.S Chico C.D.S É que eu gravações Suri e gravações Giovanni C.D.S Vamos lá pra galera Da Estelmate Alô Giovanni C.D.S Suri e gravações Flávio gravações Chico C.D.S É tudo e forró O castar Eu queria que meu coração Fosse transparente Pra você ver e ver como eu te amo loucamente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e ver como eu te amo loucamente Eu mando contra o amigo Eu vou me precisar Vou fazer de tudo pra você acreditar Eu amo e você não sabe se sabe não crê Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe não crê Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Falou galera da Pérola Deixe-se Onde eu não te vejo Alô Giovanni Macarrão De ver e ver Falou Como eu te amo loucamente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e ver como eu te amo loucamente Meu dor é muito grande Eu vou me mostrar Que meu coração que ama Quero lhe falar Eu amo e você não sabe se sabe não crê Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe não crê Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe não crê Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Eu amo e você não sabe se sabe não crê Eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Senhor Arrachapé, São do Sol, Sondalização Profissional, Alô Treano, Demoral, Alô Alexandre, Macarrão, Bebeiro de Pé, Fábio C.T.S. Fábio, Alô Fábio C.T.S. Esse é Moral, Alô, 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 Reginaldo, Espequilo, Reginaldo, Japão, Maru. Senhor Arrachapé, São do Sol, Sondalização Profissional, Alô, 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 Alô. Senhor Arrachapé, São do Sol, Sondalização Profissional, Alô, 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 Alô. Senhor Arrachapé, São do Sol, Alô, 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 Alô Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, tá agarrado uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas, tá agarrado uma mulher E depois de ter dentro do seu coração, pra depois calmar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos, gelo com qualquer paixão More na pasteira dos cabelos cacheados, seu laço de fita já usou meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado More na pasteira dos cabelos cacheados, seu laço de fita já usou meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado